Olha que atitude legal, cães e gatos acolhidos por protetores são as estrelas de uma coleção de camisetas. E parte do dinheiro arrecadado com essa venda, dessas roupas, vai para a instituição que cuida exatamente dos animais. É o ganha-ganha, põe no ar. Criatividade na hora de criar as estampas não faltou. São cães, gatos e mais do que isso. Cada uma dessas camisetas representa uma história real, como a do sangue bom. Para produzir as camisetas foram escolhidas cinco histórias de animaizinhos que foram resgatados em Paranavaí. Hoje a coleção tem 14 estampas e parte do dinheiro da venda das camisetas é revertido para a entidade que ajuda os animais. A ideia partiu do Ricardo, que é o dono da loja de camisetas, logo depois que ele e a esposa adotaram um cachorrinho. Quando eu abri a loja, que também não faz muito tempo, foi em novembro do ano passado, me veio essa ideia de contribuir de alguma maneira e veio a ideia de contribuir através das peças. A gente criou todas as histórias, ouvimos as histórias através do pessoal da sociedade protetora, a veterinária, o pessoal que está lá há anos cuidando e ajudando. Esse gatinho aí é o Carona. Ele, que virou um xodó na SPAP, também ganhou uma camiseta. E claro, o nome dele e a estampa que o representa não é por acaso. O Carona, na verdade, ele recebeu esse nome porque ele é super malandro, sabe? Se tiver algum carro aberto aqui, ele dá um jeito de entrar dentro. A gente tem que tomar todo cuidado do mundo quando alguém chega, porque senão ele vai passear. As camisetas custam R$ 59,90 e podem ser compradas na loja em Paranavaí ou pela internet. E R$ 20,00 vão direto para a entidade que protege os cães e gatos. Hoje, são cerca de 215 animais no local, mas o objetivo é aumentar a estrutura. A gente recebe os animais em situação de risco, animais doentes que precisam de atendimento veterinário, de tratamento. A gente ressocializa esses animais e coloca eles para adoção. Mas o que a gente mais precisa hoje na instituição é melhorar a infraestrutura, sabe? As dependências mesmo. Quanto mais comprar, mais vai ajudar, mais nós vamos reverter, mais nós vamos poder construir lá. Porque a ideia é construir mesmo, criar alguma coisa lá para ficar, para ajudar e... Enfim, quem sabe? Vamos ver onde isso aí pode parar, né? É isso, é ajuda. Você quer ajudar também? Vamos ver como é que dá para fazer isso. É bem simples, é bem fácil. Você quer ajudar essa causa social? Dá para adquirir uma dessas camisetas aí e dar essa estrutura para os bichinhos. O telefone está aqui embaixo na tua tela, é o 44-99912-2590. 99-9912-2590-44. O DDD é lá de Maringá. Pelo site libertino.store barra edição tracinho SPAP.